E aí pessoal do meu canal, quem fala aqui é Bolson Equipadura Vamos lá, a gente vai instalar um aparelho aqui para unir nesse Argo É, fabricação 2001, mas o ano dele é 2022, valeu? Como é que faz para tirar isso aqui? É fácil, só você dar uma balançada Pronto, já saiu Fácil assim Aí aqui nesse caso, eu ia colocar um Double DIN, um Multimídia, certo? Só que aí atrasou o aparelho, atrasou Mas aí na próxima, quando vier para colocar o Multimídia no Argo Eu vou mostrar para vocês também, beleza? Vai segurando aí E aí pessoal, é isso Quem está gostando aí dos vídeos, curta, comenta, compartilha Tamo junto, valeu? Tchau e até a próxima Isso é Bolson Equipadura